13h34, eu tenho aqui três pessoas. O primeiro está à minha direita, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Angola, boa tarde a rádio e estamos aqui presentes com o Cota Miguel Neto. Aqui fala o Joe Black, o Baringaté, o dono Baringaté, Joe Black. Sim senhora, à minha esquerda está um outro jovem, como é que se chama? Boa tarde Luana, boa tarde José, aqui fala CEO Muzigarte. Muzigarte, não tem nome? CEO Nacionalista, Muzigarte. Ah, CEO, é o teu nome? CEO, não CEO, CEO. Ah, CEO. Exato, CEO, exato. Iramoto, boa tarde. E ao Osap, Ligonet, boa tarde ouvintes da LARC, estamos aqui para fazer acontecer. Claro que vocês ficam atentos a este projeto. São atentos a este RC desde há algum tempo. Quem é que tem vinte e sete anos aqui? Vinte e sete? Vinte e cinco? Trinta? Tenho. Trinta anos? Sim. Tinha três, tinha três ou quatro, quando nós começámos. Você já encontrou isso a andar. Andaste. Temos uma experiência de vinte e seis anos. E na Mouto, a que idade tem? Tenho trinta e quatro anos. Trinta e quatro. Já estão ouvindo isso há muito tempo. Com certeza. Alguma inspiração. Alguma inspiração vai ser. Para ser honesto não, mas aprecio bastante. Deixa-me aqui também frisar que a parte do Mioneto também, dar aqui os parabéns ao técnico que tem consigo. É um mestre de fato. Igual. Com certeza. Na verdade é o meu técnico da LAC. A seguir é o Mauro. E depois, quem sabe, vai ser o Chano. São todos agora. Não sei. Horaci ou este nome vem de onde? Esse nome veio por causa do hip-hop mesmo. Nós os rappers já desde eu, porém que entrei para o movimento, a ideia era buscar um nome que identificasse a luta que tivemos, que tínhamos dentro do mesmo movimento. Seu é a abreviação daquilo que... É um extenso do seu nome? Exato. É que é Carlos? Não, não, não. Quer dizer, não é exatamente extenso do nome, mas os objetivos que eu tenho exatamente com as cenas que eu faço dentro do movimento hip-hop. Seu é a abreviação de contra-oposição. Contra? Oposição. Seu. Exato. E por que contra-oposição? São lutas. Já tem havido oposição, que é contra o sistema normal. Agora, contra a oposição, então você está a favor das regras normais. Tem alguma explicação? São lutas, são lutas que eu tenho tido desde já desde o movimento hip-hop. Sim, senhora. Joe Black disse, não é? Joe Black. De onde é que você vem? Ouvi de Ngobota. Ngobota. Moro em Sinérico. Exato. Quanto ao RC, tem alguma história? Tão pouca história. Tão pouca história. Pouca história no RC. Exatamente. Porque escuto há pouco tempo. Pouco tempo. Há pouco tempo que você escuta. Exatamente. Como é que apareceu em nós? Como é que você apareceu em nós? É a vida do rap. O rap. Você é rap? Sou rap. Ok. Se metemos com rap. Então, meus irmãos, porque eu comecei a cantar através de meus irmãos que ouviam tanto rap, eles até já me falaram, olá, tu tem que ouvir esse projeto do Miguel, e aquilo vai te ajudar pelo teu projeto, pelo teu andar. Então, eu fiquei a ouvir e acompanhar, e realmente está a ser muito positivo. Você é rapper? Sou rapper. Você faz freestyle? Eu faço freestyle. Faz freestyle? Sim. Em português? Você fala francês? Que língua é que você fala? Fala outra língua? Falo, falo. Falo, falo. Falo Dingala e falo também... Eu falo português também, que eu estou a falar assim. Eu acho que é mais fácil. Onde é que é mais fácil fazer freestyle? Em Dingala? Dependentemente, eu gosto de fazer, eu gosto de misturar. Gosto de misturar? Sim. Nunca vimos ninguém a fazer uma coisa destas. Pode nos dar o prazer de te ouvir? Pode? Ah, com tanta certeza. Você pode fazer um freestyle aqui? Posso, posso fazer sim. A misturar? Pode? Ok, vamos embora então. 13h38 e na moto, vamos acompanhar. Estamos atentos a esse material. Vamos lá. Vamos lá. Que a gente aqui fez um repop no peito. Yeah. Isso é um cheirinho, só um cheirinho Só um cheirinho. Valeu! Valeu! Olha! Temos um Zairense aqui. Eu chamo de Zairense. NICOLA LUNDA O Nicola Lunda Entrou alguma coisa em Dingala... Percebeu? Deu? Sim, sim. E o nome é positivo. que não excluem ninguém. Gostamos de ter a juventude fria para a criatividade. Veja lá, hoje convidamos aqui o Joe Black, que veio nos fazer um freestyle em Lingala, também. É importante uma sociedade eclética, mas a nossa sociedade é muito feita por grupos, por cliques. Quem não é da nossa clique não entra. E também já fomos vistos assim durante muito tempo. Mas o nosso objetivo era que os jovens amadurecessem. Os jovens, a professora, nós estamos aqui. É a primeira vez que você vem. Sim, é a primeira vez. É importante que as pessoas, como o Milioneto, tenham esta possibilidade. Realmente, quando diz que é um programa que dá espaço a todos, eu confirmo. Por exemplo, é muito comum, quando vamos a programas de rádio, encontrarmos no hall de entrada ou no estúdio, pessoas muito conhecidas. Eu, de fato, cheguei e boa parte das pessoas que estão lá fora, que estão cá dentro, no estúdio, são pessoas que eu não conheço. O que significa que o programa tem uma grande abertura naquilo que é a inclusão de pessoas ligadas ao movimento e não só. 13h40, o nosso público está atento ao programa ERC, última edição, 2019. Está lá, hein? Mumu Vene, bem disposto. Mumu Vene, bem disposto. Melhor ainda porque hoje estou bem acompanhado. Como é que passou esta, como é que está a passar a quadra festiva? Na normalidade. Tivemos um fim de semana antes do Natal. Agora temos um fim de semana depois do Natal. Vamos passar o ano e entrar, não sair, e entrar bem com certeza. E depois vamos ter mais um fim de semana. O que é que acha? Já por último, o que é que achou aqui do nosso freestyle? do Joe Black. Bem, positividade, não é? Sim. É, não é, não é, pera. Um abraço, Mumu Vene, mantém-se aí até às 15h. Por este programa hoje, última edição, vai prometer. Alô, boa tarde, quem está em linha? Que coisa, por mim, é a barra, boa tarde. João Mateus. João Mateus, bem disposto, João. Não tem como, quando é o último programa do ano, o feedback, 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 o feedback. Como é que está o bairro? Já está fazendo o bairro, está bom, está certo. Não, é o clima que temos, mas, ouve, é o melhor clima que há. Nem vale a pena. O último programa, que é a estrutura do meio, que é o último momento. É verdade, está a ver como é que é? Por isso é que nós temos que estar contentes, temos que estar satisfeitos, porque temos um clima tropical nessa época. Porque há quem está a sofrer com frio. Imagina Chicago, Washington, Rússia, Moscovo. Estão a sofrer. E há climas quentes, piores. A Austrália está muito mal. Há incêndio por todo lado. Portanto, temos, graças a Deus, temos um clima como este. Não há problemas maiores. A Mola nunca teve calamidade. E o nosso país está abençoado. João. O João Pelec. É Xomena. O Inamoto não faz freestyle, né? É o Inamoto, você faz freestyle. Não, não. Sim, mas ele é... Sim. É um feedback. Ok. Não, ok, para falar do Joe Black. Obrigado, João Mateus. Escuta-nos já na rádio, então. Um abraço. Inamoto, pediram aqui para fazeres uma... Não, é? Falar acerca do Joe Black. Ah, não. Aqui o nosso irmão esteve bem. Esteve bem porque foi apanhado de surpresa pelo Miguel Neto como objeto de hábito. Eu particularmente estava à espera deste momento. Porque sempre que alguém responde que é rapper, Miguel Neto, dá-lhe sempre... A oportunidade. A oportunidade de mostrar. Eu acho que é assim que tem que ser. Um MC. Aliás, é até mais prático que seja um MC. Sim, quando ele diz que é rapper, até o rapper pode não fazer freestyle. Mas o MC, de fato, tem que mostrar aquilo que vale. E é sempre positivo quando o Miguel Neto surpreende os seus convidados com esta armadilha, entre aspas. E aqui o nosso irmão esteve bem, do olho de nota... Vamos lá, vamos lá dar uma nota 7, né? Porque o dia está melhor. Mas vale, pelo fato de ter sido apanhado de surpresa. Obrigado, Inamoto. Bom, boa tarde, quem está em linha? Olá, quem está passando o que é que é que é que é que é que é o curso do Paraíso. Paraíso é o bairro? Paraíso é o município. Ele é o mais que pertence ao município de Cacó. Sim, senhora. Bem disposto. O RC, como é que está a chegar aí? Eu, a gente está a chegar e chega sempre bem. E a não-pia, a prova está a ser ligada ao programa. Último programa do ano. O que é que acha? É o último programa do ano. Está bem. Está aí um bom e bom e bom e bom. Obrigado. Obrigado, Francisco. Mantenha-se connosco no TES 15. Porque este programa vai remater até lá. Ok? Mais um ouvinte. Este é o último ouvinte por enquanto. Agora, boa tarde, quem está em linha? Sim, João. É que foi o manual grau. Manoel Bravo, bem disposto. Última edição do ano. O que é que acha? Obrigado por essas palavras. Tenho de dizer ao público que cerca-nos, sobretudo, os jovens que estão a constituir o clube de fãs, que dia 11 de janeiro, sábado, vamos reunir aqui na LAC, às 15 horas e 30 minutos. Atenção, clubes de fãs. Atenção, amigos do RRC. Reencontro no segundo sábado de janeiro, 2020, às 15h30. E aí, o senhor? Tchau. Tchau. . 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 Ainda não assisti. O DVT foi embora? O DVT foi embora dos meus primos que me deram por lá. Então eles não voltaram para te entregar? Já não, porque eles ficaram no Japão. Mas isso é possível? Os primos levaram e você ficou chateado? Eu não fiquei chateado porque eu sabia que eu ia até de novo. Sim, eu ia até de novo e... E está aqui. Um presente de Natal para mim. Não é presente, só um... Ah, ok, ok. Mil guanzas! Não são mil guanzas para ajudar a termos outro DVD. Porque vem em um outro. Vem em um outro. Portanto, é preciso nós fazermos acontecer... Ajudar para poderem vir os outros. Claro, porque afinal, pobres que somos do Mosec, não temos quem nos ajuda. Então essas coisas que são feitas com este nível, você vai ver o nível que está nesse DVD. O nível que está no DVD e no disco áudio. Porque por dentro, aqui dentro, tem dois discos. Sim. É um duplo disco. CD, RC e DVD da África. É um duplo disco para a América. 3 e 49. Não gostaria só de fazer uma pergunta assim ao mais velho, Miguel, se o Miguel Neto conhece mais conteúdo, ou mais material do género deste DVD, esvalhado no mundo? É um produto, de uma forma de vista extremamente interessante, e hoje em dia há plataformas como a Netflix, que, por exemplo, Miguel Neto podia contactar para desmobilizar este material. Onde é que é importante? Eu não sei. Boa ideia. Eu não sei. Boa ideia. Por isso que é bom conversar com todo mundo. Não sei de nada. Eu apenas fiz porque, afinal, Angola não esteve representada naquela atividade. Mas acabou, acabamos estando lá nós. Eu fui representar os jovens que gostam da música, da arte, do Michael e tudo isso. E calhou, então, decidi, para não me dizerem na moto. Aqui, aqui gostam muito de inventar. Quer dizer, quem foi ao velório do Michael Jackson? Eu e o Miguel Neto. Mas daqui a este tempo vão dizer quem foi. Eu e na moto. Aqui é assim. Não, não está registrado. Não tem golpe. Então a gente registra. Porque é um ato no qual eu próprio valorizei. E sendo assim, eu fiz em DVD para ficar para a história. Não é mais do que isso. Porque, afinal, as histórias ficam. Exatamente. E Angola tem que saber que houve alguém que foi ao velório do Michael Jackson. Também já ouvi dizer que é um angolano que esteve no velório do Bob Marley. Ainda estou à procura que essa pessoa venha até nós dizer que esteve lá. Ouvi dizer. Não sei se é verdade. Mas no velório do Michael nós estivemos lá. O R sexto é lá. Então é isso que nós... João, é isso que você adquiriu há dias, no dia 21, na Praça da Impedência. Exato, exato. Já voltámos. E na moto eu chamei-te para acompanhar o que vai acontecer aqui. Você não vai sair daqui. Se eu queria dizer alguma coisa a mais. Se eu... Você até... Você faz atribuição de prémios? Faz. É... Faço parte de uma organização que organiza eventos de hipope e também galas de premiação anualmente. É... Mas... Como? Não percebo. Você é uma organização que o faz que permeia. É... Mas como é possível? Nós organizamos shows de hipope. Ah, ok. Organizamos shows de hipope. E... Todos os finais do ano, não é? Organizamos uma gala. Uma gala de premiação. É... De formas a... 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 A distinguir. Exato. A distinguir os que foram os melhores e tal. Normalmente... Oi na moto. Também deve saber disso. Esses dias não vamos... Entra bem que há esse assunto. Esses dias não vamos permitir que qualquer pessoa faça a atribuição de prémios. Porque a atribuição de prémios não se faz de qualquer maneira. Tem que ser uma instituição credível. Não é o Miguel Neto que se junta ao Inaboto. E depois junta-se ao CEO e ao Jorge. Vamos premiar. Quem somos nós? Para premiar. Então é melhor ser uma instituição credível. Como o rádio, a televisão. Sobretudo... Academias. É isso. São eles que devem entregar. Porque quem somos nós que podemos dar prémios? O que nós podemos dar é uma menção, não é? Exatamente. De participação. Mas não é prémio. Aqui... Quer dizer, começaram a mostrar-se... Há pessoas que estavam-se a mostrar superiores à cultura, superiores aos artistas. E decidiram criar prémios. Não aceitem esses prémios. Porque não tem valor nenhum peculiário. Não tem valor nenhum. Porque... Se tu decides dar prémio... Amanhã quer dizer... És tu que és o gigante da arte. Não. Tem que ser uma instituição. Começar a queimar essas pessoas que estão a dar prémios. Quem são elas que criam organizações para dar prémios? Eu não aceito isso, ok? Portanto, lá fora... Eu tenho estado lá fora. Já fui ao prêmio MTV. Já esteve nos American Music Awards. Então, tudo isso... Eu vi... São instituições credíveis. Rádio, televisão... Academias. Pessoas isoladas. Organizações isoladas. Se... Ou... Veja bem... Começa a dar mensal e tal. Porque nós já temos até mensal aqui. Exatamente. Mas agora... Dá prémios? Quem é você para dar prémios? 3 e 53. Não saiam daqui. Vamos estar juntos. O programa continua. Até às 15h. Na Rádio. Tchau. Tchau.